Na noite de segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, foi realizada a 38ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Gáceas. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira da Silva, Carlos Eduardo Zanquete Girardello, João Batista de Araújo e Silva, Divino Rosa de Miranda, Delayne Cristina Leite Andrade Costa e Wilson Pereira da Silva. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.